Ei Nekotuber, aqui é Nekotenshi E hoje nesse vídeo eu vou estar falando sobre um anime que conta como o amor é difícil para um otaku O Otakoi é um anime que tem ali como gêneros comédia, romance ele também é slice of life e foi lançado em 2018 e produzido pelo estúdio A1 Pictures É o tipo de anime que eu já tinha visto várias e várias vezes em várias publicações, em vários vídeos mas eu nunca consegui descobrir o nome dele e finalmente eu consegui descobrir e vi que ele é tão bom quanto eu imaginei que ele fosse Em Otakoi basicamente a gente acompanha a trajetória da Narumi que é uma garota que é muito viciada em coisas otaku principalmente em coisas relacionadas a Yaoi Só que a Narumi começou um emprego recentemente inclusive ela é uma funcionária nova então ela tenta de todas as formas possíveis esconder o seu amor pelo esse hobby relacionado a coisas otakus Yaoi Afinal ela é uma Fujoshi obsessiva porque ela gosta muito de coisas relacionadas a Yaoi Só que como eu falei nesse novo emprego ela tenta esconder seu gosto por essas particularidades E se você não sabe o que é Fujoshi eu já fiz vídeo aqui no canal explicando e eu vou estar deixando linkado aqui no card pra você conferir depois Mas por que que a Narumi, né, tenta esconder que na verdade ela é otaku que ela é Fujoshi? Porque no emprego anterior dela acabaram descobrindo que ela gostava de coisas otaku, né que ela gostava de coisas Yaoi e as pessoas começaram a se afastar dela Inclusive até mesmo o próprio namorado dela deixou ela justamente por descobrir que ela era o motaku Até mesmo a vida amorosa da garota foi por água abaixo Exatamente por esse motivo que ela resolve se mudar e buscar um novo emprego em um novo local que as pessoas não a conhecessem e fazer com que ninguém descubra que ela na verdade é o motaku Eu sei que deve ter muita gente pensando Nossa, mas que caso extremo tipo, só porque descobriram que ela é otaku e pararam de falar com ela se afastaram dela ela perdeu até não namorado E sim, né, Coutubers No Japão, o termo otaku não é visto como a gente vê aqui no Brasil No Japão, você ser chamado de otaku é a mesma coisa que você ser chamado de fissurado e viciado, enlouquecido em um determinado assunto O termo otaku no Japão é muito pejorativo Não é uma coisa positiva você ser chamado de otaku As pessoas não veem isso com bons olhos Ao contrário do Brasil, que o termo otaku é utilizado para denominar aquelas pessoas que gostam de animes e mangás Apesar de ser o mesmo termo, os significados no Japão e o significado no Brasil são completamente diferentes Então é por esse motivo que ela tenta, de todas as formas, né nesse novo escritório, nesse novo emprego esconder que na verdade ela é um otaku E logo no primeiro dia de serviço a Narumi tem ali por obra do destino a coincidência de reencontrar um amigo dela de infância Um amigo de infância que é um gamer viciado que é fanático por jogos Só que ao contrário dela, esse amigo dela não tá nem aí em esconder tipo que ele é gamer, que ele gosta de jogar ele tá pouco ligando pro que os outros pensam E onde ela foi trabalhar? Justamente na empresa que ela reencontra esse amigo de infância Nem preciso falar nada, né que os dois acabam se aproximando, né ele acaba chamando ela pro encontro e ela sempre fala que ela prefere morrer a namorar uma pessoa que é otaku tipo, ela odeia otakus porque ela é um otaku então ela não quer se relacionar com pessoas que também sejam otakus E nesse novo emprego, ela acaba conhecendo uma outra mulher que na verdade é uma cosplayer super famosa tipo, super conhecida por fazer personagens masculinos Uma cosplayer que você olha e você fica tipo, babando coloridinhos porque ela faz personagens masculinos muito perfeitos E nesse novo escritório, essa cosplayer trabalha lá e elas acabam se aproximando e virando amigas também Então a Darumi, ela começa a perceber que nesse novo escritório, né que nesse novo ambiente de trabalho várias das pessoas que estão à volta dela tem os mesmos gostos que ela ou seja, também gostam de coisas otakus É lógico, tem uns que são mais obsessivos tem uns que são mais calminhos tem uns que preferem mais jogos outros que preferem mais yaoi só que na verdade, todos têm o mesmo gosto em comum que é esse interesse pelo mundo otaku E a gente acaba vendo que os momentos de comédia é algo que deixa tudo muito fluido e muito engraçado O humor desse anime é incrível e vai fazer você dar risada com certeza É um anime que foca muito na autoaceitação e como isso é importante pra gente a gente aceitar o jeito que nós somos e aquilo que nós gostamos e mais importante que isso não tentar mudar o nosso jeito e os nossos gostos pra tentar agradar as pessoas que estão à nossa volta afinal, a vida é uma só e a gente tem que ser do jeitinho que a gente é sem querer mudar pra agradar ninguém E como eu falei, nesse anime a protagonista vai percebendo que as outras pessoas à sua volta também tem os mesmos interesses que ela que ela não precisaria fingir ser aquilo que ela não é só pra poder agradar as outras pessoas E pelo fato dos personagens já serem adultos já trabalharem o humor desse anime é totalmente diferente porque ele faz com que o público mais velho acabe se identificando com as situações até mesmo o romance que tem nesse anime não é algo lotado de coisas bobas não é algo lotado de enrolação é algo muito mais característico da vida adulta mesmo e talvez por isso eu tenha me identificado tanto e tenha gostado tanto dessa história E aí que você vai percebendo que o fato da Narumi odiar as pessoas que eram otakus no começo do anime não é que ela de fato odiava é que na verdade ela sempre quis ter pessoas com os gostos semelhantes que ela pra poder interagir na verdade ela sempre quis ter amigos pra poder conversar sobre as coisas que ela gostava E quem é que nunca quis ter um amigo pra falar, sei lá, sobre seu filme favorito sobre seu jogo favorito sobre seu anime favorito quando a gente gosta de algo a gente quer compartilhar isso com as pessoas e no fundo a Narumi ela sempre quis alguém que pudesse conversar e entender ela e poder também trocar experiências e trocar gostos indicações de coisas pra assistir pra jogar pra ler enfim O anime trabalha de uma forma muito fluida a autoaceitação o autoconhecimento a lealdade a amizade enfim a obra é maravilhosa e vai valer a pena você assistir cada segundo desse anime porque vai fazer você rir demais a história é incrível é muito engraçado e vai valer a pena Em relação a trilha sonora as músicas desse anime são interessantes são legais não é nenhum tipo de música que você vai ficar tipo ai meu Deus que música incrível mas enfim as músicas são boas só não são tipo a melhor coisa do mundo mas as músicas são legais A animação desse anime também é muito boa eu particularmente gostei bastante então já conta ai com um ponto positivo eu sou suspeita dizer porque eu amei o traço desse anime mas a abertura é muito fofa em resumo o otakoi é um anime que tem ali como foco um grupo de amigos otaku e isso é muito incrível e é muito fofo e sério assistam o otakoi porque vai valer a pena e a medida que você vai assistindo os episódios você acaba percebendo que na verdade o amor não é difícil pra um otaku você só precisa encontrar uma pessoa que te aceite do jeito que você é e que você não tenha que mudar sua própria personalidade seus próprios gostos pra poder agradar mas então é isso esse é o vídeo de hoje essa é a indicação sério assistam esse anime porque vocês vão rir pra caramba eu acho que eu não me senti assim com o anime desde que eu assisti Neto de Ana Susume então assim ai eu tô muito encantada pela história e se você já assistiu comenta aqui embaixo o que você achou pra eu poder saber que Nekotuber que Nekotuber sabe que eu sempre leio e sempre saio dando coraçõezinhos nos comentários que eu já li super beijo da Neko pra você e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau